Eu que fiz, então pode ir, né? No programa de hoje, o homem que chocou o mundo. Eu vou chocar o mundo. O maior marqueteiro do Brasil. O campeão do primeiro Big Brother. O cara que não aguenta 30 segundos com outro homem. O monstrão que ainda sente o cheiro da mão de popó. Rapaziada, o negócio pegou fogo ao outro. Patinado, cara. Cleber! Bambam! Cleber! Bambam! Ei, o homem tá aí! Fala, Bambam! E aí? Conheça esse homem de longa data. Tô bonito? Tá estiloso. O terno alinhadíssimo é o que esse terno? Esse daqui seria um Mike Gregor com o Floyd Maweather e o Logan Paul. Exatamente, são grandes lutadores de boxe que são bilionários. E hoje o Cleber Bambam faz parte desse grupo de homens que ganharam muito dinheiro lutando. Ô Bambam! Foi bom, hein? Você sabe que a gente tem uma amizade de muito tempo com o programa Pânico, 20 anos. E o que a gente faz aqui é não tocar em assuntos que você não quer. E a gente não vai tocar. Você sabe muito bem qual assunto que é. Porque eu poderia falar e eu não vou falar. Obrigado. Ao meu respeito, ao Emílio também. Ao Emílio também. Porque eu posso falar e ser louco e tomar uma porrada do Bambam? Não, porque eu não vou falar. Mas no final do programa, a gente pode tocar no assunto que você falou pra não comentar. E eu vou comentar porque eu dou. Bambam, vamos contar um pouco da história assim, cara. O Bambam tem uma longa trajetória. E uma vez, cara, no bastidor. Que a gente, meu, muita gravação do Pânico. Ele falou que ele é um cara que sabe render o bloco. E principalmente movimentar. Porque, cara, não é fácil fazer sucesso e se manter no sucesso. 22 anos. 22 anos que o Cléber Bambam... É uma história, né? É um legado, né? Cara, essa luta foi um absurdo de engajamento. Foi uma coisa assim... Como é que foi a sua estratégia? Porque acredito, como você fala. Você criou toda uma linha de raciocínio pra essa luta ser bem vendida. Então vamos lá. Deixa eu ficar em pé primeiro. Fica à vontade. Faça a favor aqui, doutora Solange. Faça a favor aqui. Faça a favor, faça a favor. Permuta? Vem aqui, faça a favor. Faça a favor, vem aqui, Luiz. Faça a favor. Vai consertar o fuzil. Emílio, te agradecer. Fica aqui do meu lado, pessoal. Vocês dois, por favor. Emílio, te agradecer. Vem do outro lado aqui, por favor. Te agradecer. Te agradecer. Tudo bem? Ô, doutor. Eu queria te agradecer, Emílio, o espaço. Presta isso aqui, pessoal. Se eu agradecer o espaço, em cima de mais nada. Hoje sou sócio e parceiro do doutor Luiz também, que é um diplomata também. Que é um grande amigo meu, doutor Luiz Teixeira também. Temos a clínica Giannoto também. Está em Miami também, com a minha esposa também, que é médica e advogada. Ela também. Sua esposa? É, estou muito honrado de estar lançando de primeira mão para vocês aqui. A clínica Giannoto também, que tem lá na Alphaville. Tem promoção? Você fez um merchan aí. Vou te dar, vou te dar, vou te dar. Vai lá. A maior clínica de estética aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo, a tecnologia. Pode falar um pouquinho, doutor? Sim. Obrigado aí. Doutor, deixa eu te falar. O Bambam é completamente xarope. Senta aqui. Senta no colo do Bambam, se você quiser. Vai lá. Explica aqui. Vamos lá. Mais tarde ele vai falar aí da promoção, realmente, que foi um merchan aqui, né? E ele é o melhor em fazer isso. Então a clínica Giannoto fica lá em Alphaville. Vou ficar muito feliz de recepcionar aí todos que estão assistindo o programa. E a sua, a clínica em Miami, a Brickle. A nossa clínica em Miami fica na Brickle, é só o Dias Estéticos e agora a gente está com a parceria com a clínica Giannoto. Então nós vamos atender os pacientes tanto em Miami quanto aqui em São Paulo em Alphaville. Boa. E dizer a vocês, atenção aqui, um grande abraço para você, Tarcísio, nosso governador Tarcísio, que se incentiva muito esporte. Também o coronel, também André Porto, um grande abraço para você e obrigado pelo carinho de todos. Eu avisei, eu ia chegar para chocar o mundo. É isso aí, uma salva de palmas para o Bambam. Que saudade do Popó, viu? Legal, cara. Assim, o Bambam estava contando. Mostrar a evolução, né? Mostrar, senta aí. Boa. O Bambam já foi, pô. Obrigado, Emílio. Ele foi muito operado aí na clínica, né? Você fez alguns procedimentos. Sim, sim, sim. Popó, essas coisas aí. Popó ajudou. Popó ajudou um pouco. Mas a gente estava contando, Bambam, agora que você fez o merchan, um abraço para a turma aí, que o Bambam tem patrocinador até da Nike, mano. Deu muito dinheiro. Como é que foi a sua estratégia? Conta aí, vai. A estratégia foi a realidade. Eu vi que ele lutou com o Whindersson Nunes. E foi muito em cima da hora. O Whindersson Nunes tem os números do Instagram, sim. São 50 milhões. Muita gente tem os números do Instagram. Mas será que aquilo é real, não é? Primeira pergunta que fica. Tá. Segunda pergunta que fica. Ele lutou com o Whindersson muito bem. O Whindersson lutou muito bem. O Whindersson mexe muito bem. Mas o Whindersson... E aí Whindersson Nunes, chegou a hora, né? Você não lutou com o Popó e perdeu o Popó? Eu fui lá e lutei com o Popó, perdi o Popó. Chegou a sua vez. Te espero em dezembro aqui no Brasil. Vamos aí você, Whindersson Nunes. E aí você, o mesmo peso, 90 quilos. Que eu sei que você pesa 92 quilos ou 93. Eu tô com 96, 97. Vamos bater 90. Ele tá trabalhando. Ou 8, 8 na balança. Eu te pego, Whindersson Nunes. Vamos aí você. Vamos parar o país. Vai ser a maior luta. A outra maior luta. Sabe por que vai ser? Sabe por que vai ser? Outra estratégia de marketing. Por que vai ser a maior luta? Porque o Whindersson já é conhecido mundialmente. E Kleber Bambam também é conhecido mundialmente. Por causa do Olifans, que eu sou patrocinado. Tem a Nike comigo e tem outras marcas internacionais. Ou seja, Whindersson Nunes. Come to Brasil, December, bro. Let's go. Eu já falei do Lingo. Ei, or Jake Paul. Come to Brasil, Jake Paul. I'm ready. I'm ready. 100%, bro. Come to Brasil. Vem, pode vir, Whindersson Nunes. Vem, que você é o próximo. Muito bom, muito bom. Chama o break pra gente, que você tá dominando aqui. Chama o break aí. Fala o break da rádio. Um break, daqui a pouco a gente volta. É pra outra câmera, outra câmera. Ali é o Popó. Boa. Estamos aqui no break. Ele é showman, cara. Assim, o Bambam, você pode falar o que você quiser. A gente continua ao vivo aqui. Mas ele movimenta o role. Você sabe o que ele falou. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Já vendeu a rinha de perdedores aí, que já vai ser um sucesso. Maravilhoso. Já vai apanhar do Whindersson também. E o mais legal, eu ainda dou uma incrementada nessa luta. Eu colocaria você e o Whindersson pra apanhar junto do Popó. É, mas que apanhar dois. Aliás, nesse gancho, o Popó falou que ele vai encerrar essa trajetória com você, o Dublé e o outro que ele lutou, como ele chama? Foi o Pelé Lante. Isso. Ele quer os três na mesma noite. Por que ele quer os três? Porque ele falou que vai bater em vocês três. Por que ele quer os três? Porque ele não cautiou vocês três. Posso te explicar por que ele quer os três? Não. Se o cara puxar ali agora o Instagram do Popó, o Instagram do Popó tava fazendo 400, 500 mil os reels dele. Tava batendo um milhão e meio dois. Por quê? Porque o Bambam faz acontecer. O Bambam é a cereja do bolo. Qual era a cereja do bolo? Era o Bambam. Por que o Bambam? Por que o Bambam? Porque o Popó, o outro dia, tinha visto lutar três vezes. E a interrogação que ficava. O por que o Bambam vai lutar? Será que vai chocar o mundo? Vai encostar no Popó? Sim. Segunda opção. Eu não encostei nele. Ninguém viu o peso da minha mão. Não, realmente não deu tempo, não. Eu escorreguei e se vi a luta ali. É isso. Eu caí também. Agora é a minha vez. Deu tempo? Não. 36 segundos. Cara, você não liga o fogão pra colocar a porcaria do miojo. Então é isso aí. Mas em algum momento, falando agora a sério, lógico que você faz o marketing, o cacete. Você achou que você tinha chance? Sempre. Você achou que ia durar mais a luta? Eu tenho certeza que o Mamão ia encostar no Popó e qualquer um que ele lutou na nossa galera, que é o nível assim, eu tenho certeza que o Mamão ia encostar no Popó, eu ia nocautear ele. A mão realmente, eu tentei cinco golpes, eu tentei nele. Ele esquivou, mas não pegou. Mas é uma luta do Mamão. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vou te dar um exemplo aqui. Fala aí. O Vitor Belfort lutou contra o Holyfield. Certo. Atropelou o Holyfield. Por quê? Não deu tempo de o cara nem se movimentar. Ele ficou com medo de tomar o Mamão também. O Mamão é o Mamão. O Popó sabe que o Mamão é o Mamão. O Holyfield já veio. Tem uma inteira agora. Mas tem a mão. Mas tem a mão. Tem a mão. Se acertar uma é bem difícil. Tem a mão. Tem a mão. Inclusive, você falou do Vitor Belfort. O Vitor Belfort é um cara que tá fazendo, roubando a sua técnica. Tá pegando, tá vendo o meu hype. Tá roubando a sua técnica. Vitor. Você ama ele. Você ama ele pra porrada, malandrão. Vitor. Vai lá. O Vitor. O Vitor. Orra, Vitor. Vitor, você falou que o Popó lutou com ninguém. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou lutar com o Whindersson, porque o Whindersson me agrega demais nas redes sociais. Eu vi sua rede ontem. Vitor Belfort. Só tem um milhão e quinhentos seguidores. Quando você passar da casa dos cinco, a gente começa o debate. Primeiro passo. Segundo passo. Eu já tô recebendo propostas internacionais. Mas, Vitor, o ano que vem, a gente pode se encontrar também. Não tenho medo não. Vambora. Opa. Será do Vitor Belfort. Será do Vitor Belfort. Sabe por quê? Porque pelo menos é do mesmo tamanho. Não, o que aconteceu com o Popó? A realidade... Senta aí, Zé. Eu dei um bote no Popó. Você pode ver que o primeiro murro que ele tentou dar no Popó fui eu. Eu tentei dar o primeiro murro nele. Ele se mexe muito. Então, ele pendula muito. As mãos dele parecem um lango-lango saindo. É muito rápido saindo. Ele faz com a cabeça. Ele parece uma tartaruguinha. Fica assim e jogando mão. Ele jogou mão. Mas você vê que nem uma mão me machucou. Você vê que se você colocar um replayzinho aí, você vai ver que eu levantei e eu tava de boa. Eu não tava. Tava. Você me desculpa. Eu não olhei de lado. Eu não olhei de lado. Se colocar um replay e quando eu tô levantando assim, eu pensei assim. Tô com o doutor Luiz Teixeira, que é um diplomata, é amigo do Tarcísio, é nosso governador e é amigo do Coronel Porto. Fechado comigo no que eu tô fazendo o projeto Instituto Bambam. Já tem o nome. Cléber Bambam é o Instituto. 13 da 7. Nível do Estado de São Paulo. Exato. Pra pegar a criançada. Aí eu fui levantar e falei, pô, vou comprar uma Ferrari e uma Urus. Falei, peraí. Se eu tô uma mão me machucou totalmente, fico lesionado, já tentei duas vezes achar o cara. Não achei. O raio não cai e trevei no mesmo lugar, meu querido. Você não ia pegar. Exato. Exato. Foi. Mas você perdeu que nem. E vendi o marketing, né? E hoje o meu sócio, sabe quem é meu sócio hoje? Quem é teu sócio? Dá um grande abraço. Pabllo Marçal, grande abraço. Todo janeiro Jesus. Juntou. Agora ninguém se viu. Meu sócio, Pabllo Marçal, vai estar aqui quarta-feira com vocês. Meu sócio vai estar aqui. Safia ele. E já estou lançando meu livro também pra galera. O meu livro que ele está ajudando a construir o livro do Bambam. Pode dar até murro na boca do tubarão que o tubarão volta pra trás e o helicóptero não cai. É isso aí. Porque a gente é imbatível. A gente converte a audiência em dinheiro. Chama CAD. O meu lançamento que ele é CAD, tem da Seguradora, tem o meu livro, tem quatro projetos. Pabllo Marçal. É isso. Você acha que a porrada que você tomou do Popó te deixou melhor? Olha o gato vai pegar o Bambam. Olha o gato vai pegar. Morgadão, você está muito nervoso. Estamos de volta na programação com o Bambam, que já desafiou aqui o Vitor Belfort. Ele não para de fazer merchan da clínica dele. É verdade. Diz que ele está milionário, está bombando, mas o Morgado está bravo. Por que você está bravo? Eu estou bravo. Eu estou bravo. Por quê? Não, porque eu estou bravo aqui. O negócio é o seguinte, o Bambam. Fala, velho. Você acha que o Popó fez certo em dar uma cagada pro Belfort? Não. O que aconteceu com o Popó? Vamos falar agora sério, agora, do Popó. Comigo foi uma luta, que era um risco pra ele. Quanto mais tempo ele ficasse ali, se uma mão encostar. Eu faço até um desafio com o Popó. Popó, eu posso fazer um desafio assim. Você me dá dois murros cruzados ou direto, eu fechando a guarda. Eu fecho a guarda, ele dá o murro onde ele quiser, no rosto, e eu dou dois nele. Ou inverte. Eu pago um milhão ao Popó. Popó, eu te pago um milhão, eu dou os dois primeiros murros. Você fecha a guarda. O Popó, você fecha a guarda, eu te dou dois murros. Eu te pago um milhão pra fazer essa aposta com você. E você me paga quinhentos mil, você dá o murro depois de mim. Vamos ver se você vai aguentar dar o murro depois de mim. Ah, sabe o que dá pra fazer? Tipo, bate o regaço. Exato, exato, exato. É o bate a regaça que também te projetou. Aí eu vou provar pra ele, se uma mão encostasse nele. Ele vai estar do jeito que ele quiser, no rosto, ou assim, ou assim. Eu venho e cruzo na cabeça dele. Se pegar, ele vai cair no cauteado apagado. Mas a galera botava fé em você, tanto que o Delário perdeu o milhão. Exato, eu aposto em você, velho. Eu aposto em você. Por conta da estatura. Por conta da estatura. Senta aí, Dil, senta aí. Lutaria com o Popó, novamente, facilmente, mas assim. A nossa história foi encerrada, mas a pergunta que você fez foi a respeito do Vitor, né? Se o Popó fez certo e não... Não, ele tem que correr do Vitor, que o Vitor nocautei ele. O Vitor nocautei o Popó, é. Ah, para, bambam. E outra coisa, o Vitor nocautei o Popó. O Vitor é um pouco maior, o Vitor tem 1,82m, eu acho, 80. O Vitor nocautei o Popó, e rápido. Porque eu também poderia ter nocauteado o Popó, sim. Eu também, só que a mão não pegou realmente, o que aconteceu? A mão não pegar. Mas todo mundo falava, se ele acertasse uma, que é impossível. Não, sim. Porque o cara é bem profissional. Não, também, se o Popó tomar 12 tios, você viu a cara dele entrando? É que vocês têm... Ele estava muito preocupado, você está entendendo? Não, ele treinou. É que ele tem um cinturão, né? Exato, ele tem nas costas, que nem com o Vitor. Se ele for com o Vitor, quem tem a perder é ele hoje. Por quê? Sim. Ele tem 7 milhões quase no seguidor, no Instagram. O Vitor tem 1,5 milhão. O Vitor está querendo rar para cima dele também não está errado, que o Vitor é conhecido mundialmente. O Vitor é conhecido mundialmente. Popó, não. Concluindo. É, Popó, não. Ah, não, não é, não. Não, é verdade. O Vitor Belfort, ele tem uma expressão enorme. Não, não. Não nos respeitando. No Montante, vamos juntar os dois. O Vitor é mais conhecido. No seus clubes. Pride, o Ed, não, tudo. Nos Estados Unidos. No Montante, estou falando. No Montante, concluindo. O Vitor é um baita negócio para ele. O Popó não vai lutar com o Vitor. Concluindo, a maior luta que teve na história do Brasil se chama Kleber Bambam versus Popó. Quem é o Mark Gregor? Quem é o cara do marketing? Kleber Bambam. Olha o nível do homem. Olha o nível do Mark Gregor. Mas está apertado a tela também. Posso perguntar sério, Bambam? Senta aqui. Desce ele perguntar. Para de levantar. Pergunta séria, mas responde sentado. Você, é inevitável. Tudo que você vai falar, você é um gênio do marketing, você fez acontecer a luta, até o Popó reconheceu que os números foram feitos por você. Agora sim, depois você mostra que tudo isso foi um marketing. Sim. Do mesmo jeito que você fez, você também não destrói o evento? Porque a gente não vai acreditar nas próximas pilhas. A pilha do Belfort, eu posso não acreditar, porque eu sei que faz tudo parte de um mar. Sim. Você não, tipo, sacramentou o auge. Eu arrepi e acabou ali, né? É. Eu acho que eu dei o teto, eu acho que, então ele vai concordar comigo, eu acho que eu dei o teto do quadro, o teto do programa, o teto da audiência. Porque o Popó, para ele fazer acontecer, você vê que ele quis arrepar até em cima de mim, luto com os treinos na mesma noite, porque ele quer eu no negócio. senão não tem sentido. Ele falou, ele falou, você movimentou. Ele falou que eu que fiz o evento, a verdade foi eu que carreguei. Eu que fiz o trash talk, fiz o debate. isso aí foi. Não foi, não foi? Sim, sim. A primeira luta que bombou foi do Whindersson, você pegou a carona, viu o negócio, isso é uma tendência dos Estados Unidos, de YouTube. Mas a pergunta que eu tenho, o Whindersson vendeu um terço do meu, eu tenho os números para te mostrar. Eu sei, mas veio numa construção. Sim, perfeito. Ok. Mas depois deu uma descidinha, aí veio com o garoto Bambam, o Mike Gregg é brasileiro, o Mike Gregg é. Você superou o Whindersson por uma única coisa, que foi realmente sensacional. O Whindersson é de boi, você é chato. Exato. E para fazer acontecer, não, mas eu estou falando no bom sentido. Tem que ser chato. Que nem uma coisa que o Popó falou, tanto profissional, até briga de moleque. Ele falou que o único cara que conseguiu entrar na cabeça dele foi o Bambam. Isso é do UFC, do boxe, o trash talker, o cara que é filha, o outro é isso que vende a luta, que as pessoas adoram. As pessoas têm que entender que é assim, o trash talker vende demais. Aí temos os números, aí tem o Instagram, o TikTok, o YouTube, o Twitch, o Kawaii, essas coisas. Você tem noção, foi a maior luta que teve na história do Brasil, não vai ter outra igual. Porque ninguém vai vender como eu vendi. Eu fiz 35 televisões, o Popó fez 25, que ele não é da televisão. O Popó é coadjuvante, eu sou o de frente. O Popó sempre atrás, sempre, sempre. Ele é humilde. Sempre, não, tem que ser realista. O Popó não é cria da televisão, eu sou cria da televisão. Isso aqui que eu faço, levanto, saio. Eu sou da televisão. Ontem eu estava, ontem eu estava no Esporte Espetacular, na Globo, e ao mesmo tempo eu estava no Luciano Huck. Olha lá, e que merda que você veio hoje. Ô, Bambam, você acha que o Popó pegou leve com o Whindersson e foi pra cima de você? Você acha que... Eu acho que o Popó com o Whindersson Nunes ele pegou leve uma apresentação, no entanto, passou a maior vergonha da vida dele tatuar o Whindersson no peito dele. Ele falou, foi por consideração, não, foi pelo Instagram que subiu 4 milhões e meio. sim, mudou a vida exato. Mas merece uma tatuagem sua lá? É uma pergunta que eu te faço. É legal a pergunta. Você acha que eu fui o vitorioso acima de tudo? Com tudo. Juntando tudo. Foi. É isso. Claro, hein? É isso. Então, o Popó não, ele perdeu bem o tempo. Vamos fazer uma proposta pro Popó, então? Ele não tatuou lá o lance do Whindersson. Fala pra ele tatuar a Maria Eugênia. Só não levanta. Só não levanta. Agora é comigo. Se eu levantar, eu te dou uma rasteira aqui e não acabou. Popó, faça uma tatuagem da Maria Eugênia no pescoço. Maravilhoso. E coloca assim, o homem do marketing. Mas o Mamãe, mas o Mamãe, por que que ele pegou leve? É MKT, né? É MKT. Por que que ele pegou leve com o Whindersson e com você, não? É porque ele sabia que se uma mão me encostasse nele, ele sabia disso. Eu treinei com um cara muito duro. O cara tem 213 lutas. E eu me chocava com o cara toda hora no treinamento, no esparro e tudo. E ele sabe, se eu tocasse uma mão nele, ele ia cair. Ele sabe disso. Ele tem consciência de não ir. Tanto que quando eu fui no camarim, ele falou, eu fiquei preocupado com a sua mão. Aí ele falou que minha mulher foi lá pedir pra mim falar com ele. Eu fui lá por consideração porque ele é o tetracampeão. Mas ninguém foi pedir nada a ele. Foi natural o filho dele. Falou comigo. E outra coisa, eu não tenho nada contra o Popó. Acabou, a nossa história acabou, encerrou. É o ciclo novo. É o show, é o show. É o ciclo novo. Eu não tenho nada contra. Mas você vê os números como são expressivos dos americanos que bolaram também isso. Jake Paul, os irmãos lá, né? 40 milhões de dólares. Ele é um cara que o Whedersson, ele inclusive lutou em algumas internacionais. E tá chamando ele, né? E tá chamando, né? Você acha que você consegue fazer, pegar essa pilha pro mercado? Eu já cheguei no Masvidal, que minha mulher é médica nos Estados Unidos, atendeu o pai do Masvidal. E o Masvidal foi lá, foi visitar o pai, acabou conhecendo minha mulher, minha mulher apresentou eu pra ele. Eu conheço o pessoal da América Top Team, todo mundo. O Tibau, Pedro Munhoz, Parrupinha, Cigano, Marreta, o Kona, que é um dos diretores lá. E o Tibau, que é o Brastirei, tá há 20 anos lá. Concluindo, eu sou do meio da luta, eu sou amigo do pessoal do Floyd Mawed, eu sou amigo do Jay-Z, Jay-Z Mac, Greg, Badu, Badu, segurança particular do Floyd, que anda com o Floyd. Então eu tenho envolvimento... Jay-Z não, né? Não, Jay-Z não, Jay-Z eu pulei. Sei lá, né? Puta Naldo. O Naldo tá... O Naldo também, na verdade... O Naldo arregou. O Naldo ia lutar com o Popó. Ele quer agora, né? Ele quer. Ah, agora ele quer? O Naldo se lutaria, não. Mas ele falou que ia lutar com o Ordo. Não me alcança os números, entendeu? É porque ele tem uma estratégia que faz sentido. Tem que ter um porquê, ué. Não, cara, vai valer a pena pra mim na rede social? Eu vou bombar, pegar patrocínio. Os caras que iam lutar comigo, eu peguei, ó. Eu peguei a Nike, eu peguei o Olifans, eu peguei a Area, a casa de show, de entretenimento, peguei a clínica de estética da minha mulher, que ela tem sócia lá também. Essa foi mais fácil. O doutor Luiz, você não pode falar? Obrigado, doutor Luiz, eu tô junto. Daí também com a mulher trabalhando, né? O Naldo tá junto. Concluindo, eu peguei, eu peguei aqui, quando eu fui aqui, o doutor Luiz me apresentou pro nosso governador Tarcísio, o cara me adorou, muita gente boa o Tarcísio. Ele, ele, o Tarcísio é um exemplo pra todos nós. Não, ele é bom. Ele abraça o esporte, a saúde, a infraestrutura. Então o Tarcísio é um exemplo, o nosso governador. E também o coronel André Porto. O coronel André Porto me abraçou também com carinho. E o pessoal da Secretaria do Esporte, eu fui lá no outro dia com o doutor Luiz, que ele é um diplomata, eu fui lá e a gente já tá negociando, vendo o que vai fazer os institutos do Bambam. O que que é o instituto do Bambam? O que que é? O instituto é tirar a molecada da rua, é motivar. O menino tá depressivo, tá sem vontade, a família brilha. O esporte. Tem talento. Aí eu pedi, eu pedi pro Tarcísio, falei, Tarcísio, eu queria lançar cinco astros. Governador, o que que é o cinco astros? Porque eu conheço, chegar no Floyd Maweather, se o moleque tiver talento, eu consigo colocar ali com 16 anos, 14. Eu consigo colocar na NBA, que sou amigo do Leandrinho da NBA, que você conhece também o Leandrinho, que o Leandrinho hoje é técnico do time junto lá na NBA. Eu tenho relacionamento no vôlei também, eu tenho relacionamento no futebol, que o Assis é meu amigo e o Ronaldinho. Eu tenho o Rodrigo, aquele Rodrigo que joga no Real Madrid, também. Joga muito. O empresário dele é o meu amigão. Posso só falar uma coisa? O Bambam tá parecendo meio Naldo o que você tá falando, mas na época da luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, que eu tava cobrindo o pânico, ele tava com os caras. Ele é da luta, galera. Não sei se te acho insuportável, mas que ele anda com os caras. O Bambam, antigamente o futebol tinha a seleção de master, que dava uma força pros aposentados, vamos colocar assim, aqueles que não jogam mais, e ajudava financeiramente. Esse é um tipo de coisa, um mercado que você pode levantar um monte de lutador que já, vamos colocar, aposentado e que não tem mais mercado. Então eu tô querendo que eu seja um... Isso muda a vida dos caras. Eu tô querendo que eu seja um cara que... porque eu vi que você é descolado da luta, também entende? Então eu quero que eu seja o cara que vende, né? Que nem você, que eu sou apresentador lá. Que eu faço o... O anúncio. É, exato. O apresentador, o tipo aquele... Legal. O que fazia a luta do Floyd, aquele empresário. Sei, sei, sei. Tô ligado. Dom King, não é? É, Dom King. Quero que eu entre nessa linha, porque eu me expresso bem, eu falo um pouco de inglês, quer dizer, eu tenho esse entretenimento, eu tenho relação com as televisões, vendo, sem vender, sem falar. E ajuda os caras, né? É o Dom que Deus me deu, graças a Deus. O Dom falar assim, pô, você é um lutador? Não. Mas eu quis me arriscar, eu não corri do popó, nenhuma vez. Eu fui pra prima dele. Concluí, lutei. Mas eu fico mais feliz em saber que hoje eu tenho braços mais fortes do meu lado. Pablo Marçal, já está comigo. Doutor Luiz, está comigo. Ele é um diplomata, ele é médico, minha mulher é médica, minha mulher é advogada. Quer dizer, eu tô com a base por trás de mim. Agora eu não posso errar. Eu tenho que andar numa linha só. Quem quiser polemizar em cima de mim, pega a senha. É que eu falei com vocês até brincando assim, pô, tem pessoas que querem pegar hype essa semana meu. Eu pedi um grande favor a vocês por educação até o Emílio. Não fale o nome dessas pessoas. Porque tem três pessoas que querem pegar hype comigo. Então, não vai pegar. Eu tenho que pegar hype. Quem são? Obrigado. Quem são as pessoas que querem pegar hype? Ô, Bambam. Fala do mundo. Mas não é do jogo? É algum lugar na Europa. Ô, Bambam. Com todo o respeito, com todo o respeito, uma dessas pessoas eu vou ter que falar e problema seu. Emílio. E você vai ter que responder. Tem um cara que realmente eu não sei se ele quer pegar carona na sua fama ou qualquer outra. Deixa eu falar, caralho. Olha a boca, o testão. Tá no rádio, tá? Dá um soco na testa dele pra ver se volta. O Popom foi em 36. Eu derrubo em 20 e ainda te dou 500 pau. Aí, esse cara quer pegar carona e eu quero saber se você aceita essa provocação ou não. O Fuzil falou que o OnlyFans dele é melhor que o teu. O OnlyFans, bô. Deixa eu te falar. Você não ganha em todas as disputas, não. Obrigado. Eu até perdi a última, né? Você, você, dizem. Eu saio na G Magazine e falo, mais vendido do Brasil. Eu vi, eu tenho uma. Eu tenho uma. Pô, meu, mas só autoestima é fantástico. Mas, o Popom, você falou esse negócio aí de pegar hype e as lutas pra você, como você falou, tem que compensar. A questão de número, o que você vai ganhar em cima, o que vai ser bom pra você. Mas tem alguém, tem alguma pessoa que você falou assim, puta, esse cara eu pegaria só pra derrubar mesmo? Eu queria ir com o Whindersson Nunes pra testar. Só pra ter o foco de ir com o Whindersson pra ver, porque ele lutou bem. Só que eu falo que ele não pega forte o Whindersson. Então é... Bate fofo. É, ele bate fofo, exato. Eu falo pra ele que ele bate fofo, porque eu sei que bate fofo. Nem pode, é muita diferença de peso. Não, não é diferente de peso não, que ele pesa 91 no dia a dia, 92. Deixa eu falar com o businessman, não com o artista. Muito muito, meu amigo. Muito bom ver você. Nossa, sim. Tem um francês. Qual é o número que você levantou, tô falando de números aqui, como o Bambam empresário, como negócio, com essa luta. Quanto que a luta faturou e quanto você colocou no posto? Eu coloquei mais de 10 milhões, assim, eu vou explicar pro pessoal. Não quer dizer que você vai lutar, você vai colocar 10 milhões. Você tem que ter já, toda a logística dos patrocínios. Sim, metade da tua mulher que é rica. Exato. Minha mulher é. Eu não sei. Olha esse relógio aqui. Isso aqui, ó. O que que é isso aqui? 25 de milhão. Molex, irmão. Silvio Santos tem um hotel desse. Esse aí é 100 pau, dólares. O original. 60 de dólar. 60 pau, poderosa. 70 de táxi, 70. 75, 35. 350 também. E o desconto tá rápido pra você. Então, meio milhão aqui. Meio milhão. Meio milhão. Só na promoção. Vai anunciando aqui na Paulista. Mas eu tô com blindado, eu tô com segurança. Aí, o que que acontece? O cara tem que ter as cotas de patrocínio, tem que saber mexer o caldeirão. Tem que saber mexer. Eu tenho patrocínios internacionais, já tenho quatro. Então, quer dizer, se faz em dólar. Vamos supor. Vamos falar em número. Você arruma um de lá, 200 mil dólares. É um milhão. Certo. Você arruma um de 300 mil dólares. São um milhão e meio. Você arruma 400 mil dólares. São dois milhões. Por isso que eu falei que eu alcancei... Por isso que eu alcancei os 10 milhões. Eu já passei dos 10 milhões que o Pablo Marçal, o dia que eu fiz uma livezinha agora de uma hora e meia com ele, a gente já passou de 150 mil reais ali na hora. E só um lance que a gente soltou o CAD. CAD agora é a nova... Converta a sua audiência em dinheiro. É o novo projeto meu. Vou palestrar o Brasil todo com ele também. Vou lançar meu livro com ele. Tô numa parceria com ele na seguradora dele. O doutor Luiz também. Eu sei, mas calma. Tudo bem. Você levantou patrocínio. Não, a gente tá brincando aqui, mas, porra, é um trampo, né, que o cara fez. Foi na unha. Ninguém chegou. Esse é o Bambam que é a correria. E o evento, né, que é do Mamá, né? Tem que falar também o Fight Music Show. É uma ideia do Mamá abrindo. O Mamá é um gênio. Ele bolou. Me chamou aqui agora. Um abraço pro Mamá. Um abraço, Mamá. Como é que funciona quando o cara te chama pra luta? Você tem alguma... Na verba o valor é simbólico. O verba é de 100 a 200 mil o cachê. É uma verba simbólica. Particularmente, pra mim, era simbólico, porque eu já tinha meus patrocínios. Arrecadei mais seis patrocínios. Então, era uma verba simbólica, porque eu sou embaixador do Olifãs. O que é embaixador do Olifãs? Eles me pagam pra divulgar a plataforma, fora o que as pessoas compram lá dentro, pra poder ver. Eu, Charles Dubronx, Cris Seborg, temos o Borrachim, agora que é do Charles Dubronx. Tem sete brasileiros que representam, no mundo todo, o Olifãs. E eu sou um deles. Ó, é. Segundo o Léo Picom, jamais falaria o nome dele, que ele entrou aqui na conversa, espreme o Bambam, fala que ele levantou 10 milhões, e eu tô esperando ele aqui embaixo, esse trouxa. Não, isso ele não falou, mas ele falou. Quem é esse, cara? Não sabe quem é? Depois entra no Instagram dele, tá bombando, viu? Não sei quem é, não. O Léo Picom falou que não. Sabe o que acontece com a internet? A internet, todo mundo, é terra de ninguém. A internet, todo mundo se acha famoso e conhecido. Boa. Quando você chega num porteiro, quando você chega numa faxineira, furou a bolha. Quando você vai numa pizzaria, quando você vai num taxista, quando você vai num fretista, quando você vai num... Qualquer lugar que você vai, eu vou dar outro exemplo, vai na pastelaria, você vê quem é quem de verdade. O cara, pra ser sólido, com a imagem, como a minha de 22 anos, se chama Popó, se chama Ronaldinho, se chama Adriano Imperador, é uma imagem sólida, muitos anos batendo na televisão, na tecla. Eu fiz rádio, jornal, televisão, muitos eventos. É, pô. É diferente. E dá a volta, porque você também há de convívio, né? Que você já fez muita coisa, pô, cantou fã. O Bambam, cara, atrapalhou hoje. Dizinho, pô. Três anos na Taragão. Não é? Não é? O Bambam não tá ali à toa, pessoal. O Bambam tá ali com estratégia de marketing. O Bambam é marqueteiro. Isso é fato. E tem um detalhe, ele é um dos poucos que ganhou o Big Brother e conseguiu multiplicar a grana, né? Exatamente. Eu vou te dar uma pergunta, uma pra você, uma pra ele. Vai lá. Quem ganhou dois anos atrás o Big Brother? Não faço a menor ideia. Quem ganhou quatro anos atrás? Nossa Senhora. Quem ganhou dois mil? Quem ganhou o primeiro? Bambam. Quantos anos? 22 anos atrás. 22 anos. Caramba, é loucura, velho. Você pode odiar o Bambam, achar ele insuportável. Ele sabe fazer. Você pode olhar e falar assim, ah, o Bambam é chato. Mais chato que eu tenho uma pessoa. Mas ele é um cara que, pô, rende o bloco. Sabe fazer. Então você tem que diferenciar. Ele é showman, mano. Ele veio aqui pra dar entrevista, movimenta, levanta, insuportável. E o mais legal, tá pensando nas crianças, porque não adianta você fazer tudo. Isso é legal. Esse projeto é do paciente. O projeto é, vou dar só de secar novamente. Pessoal, se abrir aqui a minha câmera, por favor. Boa. Você pode ir lá. Você pode vir todo dia. Não vem mandar aqui, não. Tira a corte. Chama o Magal aqui, ó. Chama o Magal aqui. Põe no gato. Emílio, um grande abraço a você. Liga pra ele. Te considero muito. Peraí, tá na outra cama. Vocês estão saqueando. Põe no gato. Emílio, um grande abraço a você, a toda a sua família, a toda a sua equipe aqui também, que é maravilhosa. São exemplo aí de humor, de tradição pra galera. Paralelo, a gente faz as brincadeiras a favor ou contra, assim, mas no final, todo mundo se diverte. Gostaria de agradecer que eu falei, que eu acabei de falar, as crianças principalmente que me acompanham, porque a gente tem que motivar a nova geração. Porque hoje a geração tá no telefone, não sai do telefone, não dá um abraço na mãe, não toma um café com a avó, com a avó. Eu acho que falta isso, falta aquele calor humano que a gente tinha 10, 15, 20 anos atrás. E eu com essa oportunidade tô tendo, novamente, ser o número 1 do país, com muito orgulho de falar isso, porque realmente hoje eu sou o número 1 do país, eu tenho toda a liberdade de falar que o Tarcísio, o nosso governador, e o coronel André Porto, junto com o Luiz Doutor Teixeira, me abriu a porta no esporte, secretaria do esporte, e eu vou fazer isso acontecer, porque eu quero agradar a molecada, eu quero fazer eles se motivarem com eles, acreditar no sonho deles, que tudo é possível. Eu vou sair de casa, 400 reais no bolso, e virei um campeão, você também pode, acredite em você. Boa, Kleber Bambam. Ô Bambam. Você tem vontade, Bambam, de ser candidato em alguma coisa? É o homem, né, o homem do momento, né, Bambam? Ele é o homem do momento. Dá um abraço pro Romário, Romário, tamo junto também, Romário Bambam. Mas você tem vontade, o que você acha? Bambam, senador? É assim. Qual político você chamaria pra porrada? É assim, pela popularidade, pela popularidade, Kleber Bambam, vamos falar o produto Bambam, Bambam, o Felipe Franco é deputado. Concluindo, eu tenho ainda a televisão, então, é fato que eu ganharia, isso é fato já. Se eu viesse a... Presidência. Não, presidência não. Eu acho que na parte de ser vereador ou deputado, daria sim. Mas isso daí é um próximo passo. O importante é saber que você pode ajudar as crianças nesse momento, porque eu vejo as crianças depressivas na rua, esse intercâmbio que o Tarcísio faz Brasil e Estados Unidos, eu prometi a ele que eu gostaria, e o Pablo abraçou a Idréia junto com o Luiz, de eu lançar cinco astros, eu quero lançar cinco astros, vamos supor, o seu filho, seu filho tem 15 anos, eu faço ele virar um astro e ganha uma medalha olímpica, quantos ele vai motivar? Nossa, vários. Mas isso é uma parada que você quer fazer televisiva, um reality, você quer vender para uma plataforma, já está tudo amarrado, já está registrado, já está no esquema. Ali é um grande diplomata, ali é um médico também, o doutor Luiz também, o coronel me adora também. daqui a pouco você vai dar para o doutor Luiz, que me eu pela bala 12 vezes. O coronel dele é... Dá licença, manda umas putas frisinhas. Esse foi o Bambam, a gente agradece imensamente. Não deixa ele voltar mais não. E mandar um abraço para o Tarcísio. Põe no fuzil. Aê, pessoal. Põe no frasco. Quem não acreditou, é o homem do marketing, Arian, Clínica Luiz Dias, a Giannotto. Pera aí, volta para trás. Cadê? Está aqui, Nike, K8, e atrás, Olifant, na bundinha. Para divulgar, para terminar. Deixa o fuzil vestido. Deixa o fuzil no estilo, deixa o fuzil colocar. Põe aí. Vai aparecer um vestido nesse fiapo de gente. Você viu, faz a pose de lutador agora. Vai lá, faz a pose de lutador. O que ele vai pegar, bicho? Aqui, vou te dar um Nike de presente. Aí, como o homem é. Aí, o homem. Aí. Boa. Aí, take support Nike, take support everybody. I see you. Aproveitar aqui, mandar um abraço para o Tarcísio também. Boa, Tarcísio. Pega o Nike mesmo, fuzil. Não devolve, não. Dá o Nike para ele. Coronel, sabe por que eu trouxe tudo isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse é novo, né? Esse é novo. Esse aqui é do Naldo. Quantas pilhas? Senta aqui, Bonitinho. Completamente. Dá um guardenal para ele. Volta aqui. Deixa eu encerrar o programa. Está parecendo um labrador. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Kleber Bambam. Tem que respeitar. Ele é marqueteiro. É marqueteiro. Bambam. Queria agradecer também você. Agradecer o Emílio. Ali também o Instagram, ele vai virar 4.7. Boa. Queria agradecer a todo mundo, a todos os brasileiros que nos acompanham. A gente, fora do país, é muito bem-quisto pela genética latina. Nossa, o nosso jeito de ser latino, o sangue que corre na veia. A gente, todos nós somos guerreiros. E eu fico feliz em fazer tudo isso, saber que a gente pode expandir o mundo todo. E eu quero fazer a criançada ser feliz. Bonito. Tem que ser feliz, é. Ele faz tudo, esse cara. Quer cantar uma música? De repente. O que você gosta? Aí, te agradecer, tá, meu irmão? Que você está comigo um tempão. É verdade. Esse cara aqui, é um fenômeno. Esse cara é um fenômeno. Não, não, sério. Para mim, você é um fenômeno. Tanto entrevistando, quanto atuando, quanto tempo de pergunta e resposta. Que eu vejo o Emílio também. Vocês todos aqui na realidade. Parabéns. É sério mesmo. Paralelo a tudo. Eu conheço quando o cara tem o time de ser um entrevistador, um apresentador. Se o cara não tem, não é aptidão dele, sai fora. Que não vende. Concorda comigo? Vocês concordam? Total. Obrigado, né? Obrigado, cara. Valeu. A gente brinca muito. O Kleber Bambam deu um show aqui. Sempre. E vamos pro...